Eu já me venho a rir, eu já me venho a rir porque esta, esta, esta é boa, como é que é meus putos do aço, vamos lá para mais um vídeo. Bem, eu já me venho a rir e vocês pelo título já sabem o que é, mas olha o que acabou de chegar. Pois bem, os nossos amigos da MagSpeed and Rods, é uma empresa conhecida que eu faço publicidade para eles há vários anos, viram que eu achei um Corsa GSI e os homens, para vocês verem que os patrocinadores ou os fornecedores ou como vocês querem chamar do meu canal e dos outros canais deduz-se que seja a mesma coisa, estão atentos aos nossos vídeos, eles mandam os produtos mas veem e estão atentos. Eles devem ter visto que eu comprei um Corsa GSI, fiz aquele achado e não sei o quê, e devem ter entrado em reuniões do tipo, pá, o Yuri lá de Portugal achou um Corsa GSI, pá, o que é que a gente tem aqui que possa mandar para ele promover? E de certeza que foi assim, contactaram-me, disseram-me assim, pá, o Yuri, a gente viu que tu compraste um Corsa GSI, que vais agora começar a trabalhar nele, o que é que tu achas de a gente enviar umas bielas forjadas para o GSI? Falta, eu nem sabia que a Max Speeding Road tinha bielas para C16XE e X16XE, que são os motores da primeira série do Corsa BGSI e da segunda série que é a minha série, que já traz o X16, a primeira é o C16. E aqui está, umas bielas forjadas para esses motores, portanto, se tu tens um Corsa GSI da primeira geração, ou desta geração minha que já com o X16, ou um Opel Tigre, que é também onde esse motor é aplicado, o X16XE vem no Corsa GSI e no Opel Tigre 1600, se quiseres forjar o motor, se quiseres pôr muitas jardas, já tens aqui bielazinhas para fazeres isso. Eu vou aqui sacar do meu X-HAT só para vos mostrar as bielas, aqui está, aqui está, e aqui está, para vos mostrar. Ah, desta vez, desta vez temos aqui um AutoClan, tem aqueles em relevo para a gente pôr aqui na decoração. E eu tenho aqui já, vou rasgar isto, ok? Tenho aqui já umas bielazinhas, forjadinhas, para o nosso Corsa GSI. Ora, elas aqui estão lindas, aqui temos a outra, tiramos aqui esta parte, está aqui mais uma, e está aqui mais outra. Quatro bielazinhas, forjadinhas para o nosso Corsa GSI. Ora, como vocês já sabem, é semelhante a outras bielas, traz os pernozinhos ARP, são forjadas. Em termos de potência, eles garantem 600, 700 cavalos, sem stress, não dobra, não verga, não parte, não faz nada. E para este modelo em específico, aconselham uma taxa de rotação, até 9000 rotações. Portanto, tu se tens um motor destes, e queres forjar, já temos aqui, bielazinha forjada, para o C16XE, e para o X16XE. E eu continuo aqui a rir-me, porquê? Porque vocês, se seguem o meu conteúdo, viram com o motor, saiu fora, está a fazer fumo, vamos abrir. E pá, e se calhar estas bielas? Eu, vou ser sincero, eu não me tensionava a fazer bloco, ou meter bielas, etc. Queria fazer uma coisa bem mais simples, bem mais económica. Mas uma vez que os homens mandaram as bielas, bem, vou ter que ir às compras, e se calhar mandava ir mais alguma coisinha, não é? Bem, fiquem atentos, fiquem atentos, e já sabem, vou deixar na descrição o link das bielas, Elas custavam 550 libras, não estou em erro, mas a gente acordou, na data que eu lançasse o vídeo, ia haver uma promoção, em que eles retiravam cerca de 150 libras, ou seja, vão ficar por volta de 400 libras, mais coisa, menos coisa, vai ser o preço que vai estar no momento que o vídeo sair. Se não tiver, vocês mandam um mailzinho para eles, dizem, pá, então o euro fez o vídeo, diz que era mais barato, isto afinal está mais caro, reclamei com eles, que eles escolhem-se. E ainda podem usar o código de desconto que eu tenho nessa empresa, está sempre na descrição, e pronto, mandam-me o material sempre com um descontozinho, e olha, olha, umas bielas, está bem, está bem, bem, fiquem bem, um grande abraço. Na descrição vai ter as minhas redes sociais, os links que vocês precisam saber para me contactar, marcar reviews, etc, está lá tudo. E pronto, uma bielazinha forjada, com esta, com esta que os homens me lixaram. Lá vai ter que ser, um grande abraço e um grande deco.